Fala meu povo! Tudo bom com vocês? Eu sou a Cris Siqueira. Eu sou o Panda Mendes. E você está assistindo ao Podestreias, o nosso podcast de cinema com a UCI gravado aqui na Multistúdios, no Parque Jacarepaguá. Isso aí, é muito bom porque a gente está aqui, porque a gente vê todo o movimento do shopping enquanto a gente grava. Sim, e hoje a gente tem com a gente a nossa freguesa número 10. Um de absolutamente todos os projetos de Renata Boldrini. Também conhecida, como eu sempre falo, como dona proprietária do cinema brasileiro. Exatamente. Nunca apresentei diferente, Renata Boldrini. É sempre, sempre. E já estava demorando para voltar, né? Exato. Estava ficando com ciúme, só vendo aí, convidadinha aqui, eu falei, por que eu vou voltar nesse programa, gente? Você, na verdade, foi o nosso episódio piloto. Paciente zero. Exatamente, paciente zero. Dei sorte. Voltou para dizer que deu certo. Deu certo. Exatamente. É isso. E eu quero saber como anda a sua vida esse ano de cinema, porque, teoricamente, 2024 está sendo o primeiro ano realmente movimentado de cinema após pandemia. Exatamente. 2023 ainda foi meio morno, mas esse ano está todo vapor. Tá. Como que está a sua vida? Olha, está voltando também, sabe? Quer dizer, voltou bem, na verdade, né? Tenho viajado bastante e tenho feito coisas que eu não tinha feito antes, que é voltar e revisitar ou conhecer novos festivais de cinema, que é uma coisa que eu adoro fazer. Então, fui cobrir ou apresentar ou conhecer outros festivais aqui no Brasil, que eu não tinha ido nunca, ou festivais que são novos, tipo Festival de Bonito, agora Jaraguá do Sul, que eu vou apresentar, que eu vou... Ah, eu recebi o release, mas o Renato Londrina apresentará. É, pois é. Então, está sendo um ano gostoso, né? De entrevistas. É aquela agitação de sempre, né? A mesma coisa que a gente faz todo ano. Mas, realmente, o público do cinema, eu acho que está se fortalecendo realmente mais a partir desse ano mesmo. Por que você acha que começou a ter tanto festival de cinema aqui no Brasil, em vários lugarzinhos? Teve em Vitória, teve em Bonito, que inclusive é bonito mesmo. Vai no Instagram da Renata pra tu ver como bonito é bonito. É impressionante aquele lugar. E agora Jaraguá, por que você acha? Na verdade, essa que é a questão. As pessoas é que não têm muito conhecimento de que eles existem, né? Porque o Festival de Vitória já tem não sei quantos anos, mais de 15 anos, enfim, por aí. Caramba! Eu realmente não sabia que existia. O Festival de Vitória já está aí há bastante tempo. O de Bonito, não. É que a primeira edição foi no ano passado, que aí eu fui convidada pra ir, pra conhecer. Esse ano voltei. E, realmente, é um festival que já vem, já cresceu bastante do ano passado pra cá. E Jaraguá, já é a sétima edição. Também já existe, né? Então, são festivais que têm uma estrutura menor, é que a gente fica muito ligado nesse eixo, né? Do Rio, São Paulo, Gramado, Festival do Rio, Mostra de São Paulo, Festival de Gramado, Brasília. Esses festivais do Ceará, que são festivais que são mais tradicionais também, já estão há muito mais tempo. E aí acaba que os que são um pouco menores não ganham tanta projeção. Mas eles estão aí e isso é muito bom e é muito importante eles existirem, né? Porque tem filmes, tem muitos filmes sendo feitos o tempo todo. E eles precisam... Filmes regionais, todos esses lugares, eles fomentam o cinema da região, né? O Jaraguá do Sul já está na sétima edição e ele vai ser... E é um festival que fomenta muito a produção local também, né? Lá de Santa Catarina. Então, você sair do regionalismo aqui, de você estar nos grandes centros e você poder trabalhar esses festivais em outras cidades, isso é muito importante para a cultura, importante para a gente, importante para a indústria, para a gente conhecer a cinematografia de outras regiões do Brasil também. O Brasil é muito grande, a cultura é muito vasta, né? Muito, muito. Quando a gente viaja para esses lugares, a gente já vê o quanto é diferente a vida deles e da nossa e quando a gente retrata isso em arte, a gente tem a possibilidade de assistir, cara... Completamente. É muito enriquecedor. Exatamente. Aí a gente entende mesmo, né? Quando você vê um filme que está contando... E são histórias universais, mas você vê que é um ponto de vista local, né? E quanto mais local, todo mundo fala isso e é verdade, quanto mais você mostra aquela localização, aquela localidade dentro da história, mais universal ela fica, porque as pessoas querem conhecer o mundo e é um retrato nosso, cada um... A cultura é um espelho de cada sociedade, né? É um espelho do seu país, da sua região, do seu estado e é muito legal ter isso. Eu sou apaixonada por festival de cinema, então... E por cinema brasileiro, né? Aí nem se fala, né? Então, entrando no processo cinema brasileiro, esse ano está bombando muito o cinema brasileiro. É impressionante. Tem muitos lançamentos. Todo mês tem pelo menos um lançamento de cinema nacional. A gente teve algumas produções de comédia que sempre foram super tradicionais dentro do nosso mercado, né? A gente tinha aí o Paulo Gustavo batendo todos os recordes de Marvel e todos os super estúdios do mundo, né? Com as suas comédias, obviamente. Teve esse ano, só pra começar, a Ingrid Guimarães com a Tatá. Exatamente. Que lançaram também uma comédia que foi super bem. E depois vieram os filmes que são mais nichados, né? Como Aumenta Que É Rock, Grande Sertão. E aí a gente veio com algumas outras, assim. O que você está achando? O filme vestido de Dois é Demais em Orlando. É, eu ia falar, eu tenho esse casaco, eu tenho esse casaco. Dois é Demais em Orlando, que foi uma... Verdade. É muito legal. E foi um filme super elogiado também. Super divertido, né? E é uma delícia. É um filme família, divertidíssimo. Foi ótimo fazer esse filme. Olha, o cinema, desde o ano passado, na verdade, já começou uma força maior pro cinema brasileiro. No ano passado, por exemplo, de 400 e poucos filmes que foram lançados, né? Durante o circuito todo, em 2023, 415, 16, enfim. 400 e alguma coisa, não me recordo exatamente. 160, 170 eram de filmes brasileiros. Caramba. Então, a gente lançou muito filme desde o ano passado. A gente veio lançando muito filme. E isso se deve muito a uma série de questões, né? De incentivos e cota de tela, que aí esse ano foi, né? Oficializada. Oficializada novamente, porque ela estava suspensa desde 2021. Então, o governo trouxe de volta a cota de tela. E a cota de tela é algo muito importante pro cinema brasileiro. E aí, quando você coloca essa cota de... Quando coloca a cota de tela pro cinema brasileiro, ele sai de um patamar pra outro. Ele sai de 5%, 6% do volume de filmes exibidos dentro das salas de exibição e de público, pra 13%, 14%, 20%. Caramba. Aumenta muito. É a disponibilidade, né? Se a pessoa chega no cinema e não tem, ela não vai assistir. Exato. É bem simples. E não adianta ter só escondido ali uma hora da tarde. Tem que ter em horários nobres, que a cota de tela serve pra isso. Pra você colocar dentro de horários nobres os filmes brasileiros também. Entendeu? Que é claro que tem os grandes filmes, as grandes produções que todo mundo quer ver e tal. São muito esperadas. São muito esperadas. Elas vão estar lá. Eles não vão perder o lugar deles. Mas é importante você ter esse cuidado com o cinema brasileiro. Porque quando eles estão no cinema, quando estão em bons horários, eles são vistos. Claro. Você vê o próprio que você falou aí da Minha Irmã e Eu. No começo do ano que teve Minha Irmã e Eu, teve Nosso Lar 2. Sim. Mamonas até, foi um filme que fez sucesso. E Nosso Lar... Então só pra começar o ano, a gente já passou de 3 milhões de espectadores só em janeiro. Só em janeiro. Porque eram filmes que o público gostaria de assistir. Tava lá num horário decente pra ser assistido. E isso rende, dá uma rentabilidade pra indústria, foi de mais de 50 milhões de reais. Sim. Então assim, é uma indústria que fatura, que pode faturar muito mais do que isso. E que emprega e aí vai toda a cadeia ganhando, né? Claro, toda a cadeia atrás de profissionais que estão atrás disso. Sim. De famílias que estão sendo sustentadas pelo cinema brasileiro. Então é uma indústria, como qualquer outra, como um comércio e tudo. São pessoas que estão trabalhando e só que elas estão... O que elas entregam, o produto final delas é arte. Até pra quebrar um pouquinho essa perspectiva que a gente tem, que cinema brasileiro se resume à comédia, né? É, não. Tem muitas obras dramáticas belíssimas. Sim. E históricas. E nos festivais a gente vê muito. Sim, muito. A gente acabou de ver agora, né? O Motel Destino. Sim. Que fez um grande sucesso no Festival de Cannes. Tava concorrendo a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Estreou, já fez um burburinho, assim. É um filmaço com o Fábio Assunção que tá esplêndido. Tá lindo o filme. O filme é incrível, cara. Incrível. E é um drama, assim, sabe? Mas... E é sensual. É um filme pra adulto, né? Que fica bem claro. A classificação de cartiva é um filme de 18 anos, né? Porque é o filme realmente... É pros adultos, né? O filme adulto de ser erótico. É um filme adulto... Até tem erotismo também. Que conversa com adultos, né? Mas que conversa com adultos, né? É uma temática pra adultos. E, pô, é um baita de um drama bem feito, bem fotografado. Aquela, sabe? Aquela história que você vê, você conhece essas pessoas. E é aquilo de você ver como é que é aquele modus operandi ali. Como é que são aquelas pessoas. Porque é uma história que se passa lá no Ceará. Então, é aquele... Você entende um pouco daquela dinâmica lá do Ceará. E tem o Carioca que tá lá. Que é o dono do motel, que é o Fábio Assunção. Sabe? Então, aí você vê a diferença, caramba. Realmente, ali... Você vê muita diferença de uma região pra outra. O que um pensa, o que o outro fala. Então, é incrível. Isso... É bem Brasil mesmo. Muito. Essa diversidade é muito importante. O filme tá em cartaz nos cinemas. A gente tem que... Aliás, quem não assistiu ainda... Vá assistir. Vá assistir, porque... Você citou No Nosso Lar. E eu ia comentar que aqui no Brasil tem um apelo muito grande. Qualquer filme relacionado a uma religião. O nosso país é muito dividido. Certinho, assim, com religiões, né? Então, da mesma forma que Nosso Lar faz muito sucesso. Um filme como o Jorge da Capadócia. Lotou cinema ali naquela especificidade do lançamento. Com as pessoas que queriam ver a história do Jorge. Tem aquele outro do... Que fica aí, episódio 5, 6. Que lançou um monte esse ano. Várias vezes no cinema. Ah, sim. Mas, enfim. Tem esses recortes de filmes relacionados à religião. Levam muitas pessoas pro cinema. E vou te falar que Nosso Lar não levou só... Só... Não, as pessoas têm interesse em saber. O universo de espíritas, não. Tinha uma grande parte ali de católicos. Enfim, de todas as religiões. Porque é uma história universal, assim. Sabe? Que transcende um pouco. Acho que o Nosso Lar passou um pouquinho disso, né? De ver... Ele é meio que cultura popular, né? A história do André Luiz. Mas eu acho que cinema não é só sobre gosto. Não. Mas tem a mensagem. Exatamente. Ah, mas isso sempre. Isso é universal. É. Exato. E não é focado só no Brasil, se você levar em consideração isso. É. Essa é a possibilidade de expandir a mensagem. Exatamente. Exatamente. E qual que você mais se encantou, assim? Dá pra escolher algum? Desses que já lançaram até agora, nesse ano? O Motel de Estinão, que realmente é um dos últimos que eu assisti. Eu fiquei bem feliz, impactada e satisfeita de ver um bom filme brasileiro. Um filme que... Ele vem de um festival muito elogiado por pessoas que não têm nada a ver com o nosso universo. Uma crítica internacional. E você fala... Eles entenderam o que a gente entende, sabe? Eles se conectaram. E é um filme que você se conecta realmente. Então, é um grande filme, realmente. É o Nosso Lar, eu gosto também. Eu adoro o primeiro. Eu não gostei. Agora me fugiu o nome, mas é aquele do Fábio Porchat, de Viaja... De Desmaiar. Ah, sim. Esse filme é uma gracinha. Eu achei bonitinho também, eu achei uma graça, achei bem feitinho. Várias referências legais de cultura pop ali, de filmes. Mas sabe um filme que, pra mim, bateu? É porque eles não dão respostas. Eles passam a trajetória e não dão respostas. Então, na minha cabeça, ele volta sempre, porque eu sempre penso na possibilidade de uma resposta, de uma continuação. É. Porque eu precisava, preciso muito da resposta desse mistério de por que a música fazia isso, sabe? É. Ah, você queria uma continuação do filme? Eu quero. Ah, pra ter uma resposta. O filme acabou de ir pra festival, né? Festival de Miami. Ah, ele tá no Festival de Miami, né? Tá no Festival de Miami. Eu quero uma continuação onde a Evelyn é protagonista. Entendi. Entendeu? Ah! É boa, boa. Você quer mais. Eu quero mais. É, o 2 é demais em Orlando, achei uma graça. É muito gostoso. Eu achei muito divertidinho. A minha filha, a Clara, né? Óbvio, a minha filha. Minha filha é pras pessoas, porque vocês conhecem ela muito bem. É, a Clara... Apaixonada pelos parques, né? É, a gente assistiu lá em Orlando ainda, né? Ela parece estranha, foi lá em Orlando. Então, a gente assistiu lá, a Clara tava comigo. E a Clara tava gargalhada no filme. Então, é um filme pra adolescente. Eu ria, nos momentos, a Clara, em outros. Então, tem aquela coisa de você se divertir em várias... Divertir criança, divertir adolescente, divertir adulto. E eu gosto de filme assim, que você pega a família inteira, né? Pode ser que cada um varrinha um momento diferente. Mas você vai todo mundo se divertir com o filme. Então, é um filme que eu me diverti bastante também. E Estômago 2? Você gostou? Eu adorei, Cris. Eu amo tanto, gente, esse filme. Eu adorei. Eu acho que, assim, ele quis trazer uma nova... Que eu amei. Também. Todas as escolhas criativas dele, eu amei. Eu também amei, eu também amei. Tem umas questões de bastidor, que, enfim, isso ainda vai ser falado. Tem umas questões de que nada de briga, nada de confusão. Não foi nada, absolutamente nada disso. Mas o roteiro precisou ser mudado, sabe? Eles tiveram que fazer mudanças no roteiro. Então, assim, o protagonismo do... Do Nonato. Do Nonato, né? João Miguel, teve que ser diminuído um pouco. Então, eles tiveram que fazer alterações na história. E aí... Mas eu achei que foi muito inteligente essa mudança também. Precisou mudar e mudou de uma forma muito inteligente. Porque agora ele abre um novo... Abre um novo caminho, sabe? Acho que agora meio que vira uma antologia de filmes sobre comida e poder. Então, assim, daqui a pouco começou lá com o Nonato, com o Alecrim. E aí agora o protagonismo está na mão, um pouco mais na mão. Acho que um pode ir passando para o outro. Ficou mais na mão do personagem do Paulo Miklos e do Nicola Ciri. Num próximo, de repente, vai ser o Nicola, já passando o bastão para outra pessoa. E assim vai. Acho que é uma história que pode render muita coisa. O Nonato sempre aparecendo de pano de fundo. É ali, é. Exatamente. Todos os personagens andando ali, circulando, sabe? Então, acho que pode se transformar em uma antologia e virar um trabalho incrível. Porque... Artisticamente, é um trabalho impecável. Está muito bonito. Está muito bonito. Eu gosto do roteiro. Não tem ninguém que assistiu o primeiro que não recomende para outras pessoas. Cara, não tem como, cara. O primeiro é uma obra-prima, assim. Primeiro, realmente, é porque as pessoas amam tanto. O primeiro virou uma coisa tão cultuada. É. Que as pessoas ficaram com raiva do Nonato não ter esse protagonismo, não ser o dono do filme sozinho, soberano, como ele foi do primeiro. É. Então, assim, os fãs mais enraizados ficaram danados da vida. Mas, assim, são os caminhos que as coisas precisam, às vezes, tomar, né? Então, vai ser... E as cenas, toda vez que ele aparece, são muito boas. Gente, ele em silêncio oferecendo coxinha. É um escândalo. É um escândalo. Não, ele é... O Miguel é um escandaloso de bom. Ele é realmente... E o Paulo Miklos, esse dessa vez... Porque ele aparece mais no final do primeiro, né? E agora, ele toma os diálogos, as falas, eu dava uma gargalhada. Eu adoro, eu falei até pro Marco Jorge, né? Pro diretor, eu falei, olha, eu quero, assim, uma sequência de coisas, porque eu quero saber mais dessas histórias da prisão e se conectando com as histórias deles do lado de fora. Porque tem um monte de que tá preso e quem são essas pessoas? Por que eles chegaram ali? Sim. Porque o próprio Nicola, personagem do Nicola Ciri, né? Esqueceu como é o nome do personagem? Dom Cariolio. Cariolio. O Dom Cariolio. Você não sabe exatamente, porque a ideia de você ficar vendo... Você vai vendo o filme pra entender por que ele chegou ali naquela prisão. Sim, isso. Mas no final das contas... Quer dizer, não vou dar spoiler. Não, mas você fica teorizando enquanto assiste. Enquanto assiste, entendeu? Isso é muito legal. Mas eu acho que precisa continuar pra entender exatamente... Qual foi o rolê, né? Qual foi o pá, né? Sim, sim. O pá dele tá ali, entendeu? Isso é muito legal que o filme instiga você a ficar pensando enquanto assiste. É um filme que você descansa, que você se diverte, mas você não para de pensar. Exatamente. Isso eu não fico satisfeito. Falei, preciso saber mais. É isso aí. Eu preciso que isso avance mais um pouco. Eu adoro filme sim. Então ele deixa isso. E muita referência boa. Muita gente. A cena que ele fala do poderoso chefão. O poderoso chefão é maravilhoso. É tudo muito referência. É maravilhoso. Comida, e comida italiana, e comida brasileira, e comida brasileira na Itália, e comida italiana no Brasil. Gente, não tem como você assistir estômago e não sair pra comer alguma coisa. Tem que comer. No mínimo uma coxinha. Alguma coisa você tem que comer. É muito bom. E eu entrevistei eles e falei com o diretor que, pra mim, o que mais marca é o tanto que eles conseguem ser enaltecidos em absolutamente qualquer grupo social de exigência de cinema. Seja um público que simplesmente vai ao cinema no fim de semana, vê o que tá passando, quanto críticos, conceituadíssimos. Tipo, o primeiro filme foi aclamado em Veneza. É aquele, todo um... É, isso é muito bom. Mas você sabe que é curioso, é que o primeiro filme, apesar de ter sido bem falado e tal, assim, em algum festival, mas a crítica brasileira meteu o pau nele no primeiro filme. Mas aí é a síndrome do Viralata, não. É, exatamente. Aí chega um momento... Aí depois passa, todo mundo vira aquele burburino. Aí hoje todo mundo ama. É, vira o culto, né? Mas assim, vai buscar a crítica de muitos dos que falam... E que reclamou, porque agora, por que o cara não tá lá? Por que ele não é o protagonista? Não sei o que, que bate pé. Foi a galera que lá no início reclamou. Foi a da galera que lá no início meteu o pau no filme. Eu falei, ué, mas eu lembro que esse fulano... Renata Gorda, né? Renata Gorda. Renata Gorda. Não, mas eu juro, algumas coisas... Eu acho que falou mal. Não, Renata, não é rancor, é jornalista. É jornalista, é documento. Eu também quero criticar, porque é o trabalho de colegas jornalistas, e cada um fala, e pode mudar de opinião também, né? Sim. Tem filmes que amadurecem na nossa cabeça, também. Isso acontece comigo, eu entendo que isso acontece comigo. Tipo, Estômago eu amei desde a primeira vez que eu vi no cinema, eu falei, não, gente, isso é muito bom. E muitas vezes eu até me senti, eu falei, porra, será que... Eu vou falando palavrão. Tem problema. Aí, pô, eu acho que... Não é possível, cara, que eu não tenha entendido esse... E as pessoas não gostaram, muita gente não gostou. E pessoas que eu admiro até e tal. Eu falei, pô, mas fulano já gostado, agora tá aí de, pô, criticando aí. Mas enfim, né? Cada um também muda de opinião, a gente amadurece o filme, as coisas vão mudando e tal, mas... 16 anos, vocês passaram, no final de contas. Eu amo a Renata Libriana. Então, ela reclama da pessoa passando pano pra pessoa. Ela bate a sopra. Ela bate a sopra. Na mesma frase. Não, mas eu lembro que o que me encantou muito no primeiro, e aí eu posso dizer que eu tive o mesmo encanto, ou até mais nesse segundo, foi como que ele consegue mesclar o negócio da comida e a confecção da comida, e o porquê que essa comida tá sendo feita com o roteiro. Tipo, você entende porquê que, sei lá, o canelone tá sendo feito com a história. É, é. É muito mágico. É porque existe isso, né? Existem esses estudos aí da... Panteca Filósofo, né? Ele vai saber e fala melhor do que eu, mas... Existem esses estudos sobre a ligação de comida e poder mesmo, né? Sobre essa união, assim, de como a comida tem poder. Sim. E você vê claramente no filme, porque ele mudou de status na cadeia porque ele cozinhava. Exatamente. Eu caso com alguém, se você souber cozinhar pra mim, entendeu? Porque eu não sei cozinhar, então isso pra mim tem um poder danado, realmente. E se você está assistindo esse vídeo e quer casar com a Renata Boldrini... Saiba cozinhar antes. Comente aí. Exato. Mande inbox. Repense se você vive de iFood ou se você cozinha. Exatamente. Porque ela não vai estar aceitando, tá bom? Delivery o tempo todo. O programa virou outro agora, né? Você pode encontrar um casamento... Até que agora eu estou bem, viu? Então está bem servida ela. Até que agora eu estou bem servida. Então não mande mais inbox pra Renata Boldrini. Mas se quiser mandar coxinha, pode mandar coxinha. É, coxinha a gente pode mandar à vontade. Comidinha de restaurante. Comidinha de restaurante. Comidinha de restaurante, pode mandar à vontade. Não, eu achei muito legal que Estômago 2 foi aclamadíssimo lá em Gramado também. Ganhou um monte de prêmio. Ganhou o prêmio de júri popular. Exato. Então assim, o júri popular é o que diz. Eu se eu fosse cineasta, eu ia... O prêmio que eu ia mais gostar, claro. Se você tiver no festival de Cannes, Palma de Ouro, claro. Não, obrigada. Que quinto de melhor filme. Óbvio, quero. Mas assim, eu ia ficar tão feliz de receber um prêmio de júri popular. Porque você faz o filme pra essas pessoas, não é? No final das contas, não é pro júri que tá sentado ali escolhendo qual é o melhor filme do festival, entendeu? Sim. Claro que isso é importante, é bacana, dá um status pro filme, ajuda a vender, ajuda uma série de coisas. De captar depois, enfim, uma série de coisas. Mas, pra um realizador, você recebeu o prêmio de júri popular, ou seja, quem viu, gostou e votou no seu filme. Tá aí, você já sabe, é um termômetro, né? Você já sabe que quando ele falou, pô, agradou aqui, eu acho que estão no caminho certo. Sim. Eu ia ficar muito feliz com o júri popular e foi o prêmio que o filme levou. E além do prêmio de melhor ator, né? Que o Nicola e o João Miguel dividiram o prêmio. Então, eu acho que... Cara, eu quero muito que o filme faça bastante sucesso. Eu também. Porque merece, cara. Não, e é uma equipe muito apaixonada pelo que faz. Eu gosto do que o diretor fala sempre, né? Ele conversa de forma inteligente com qualquer plateia. Ele não subestima pessoas. Não. É muito legal isso, sabe? Você não tem que pegar a sua ideia, a sua mente criativa e deixar num nível que teoricamente entrega. Não, você tem que entregar o seu produto, a sua arte. A gente como espectador que trabalhe também, sabe? Ele dá uma troca, né? E existe essa fronteira entre você trabalhar pra uma indústria e você trabalhar pra pessoas. É completamente diferente. Você tem que agradar os dois lados, óbvio, né? Porque pra continuar trabalhando é da indústria que vem o dinheiro. Mas pra você enaltecer o jovem cineasta que queria estudar cinema e tá lá fazendo um filme, quando você ganha um júri popular, nossa. Uma delícia. É uma delícia. Eu ia achar uma delícia. Com certeza. E aí, eu quero muito entrar numa área que é o próximo filme nacional que eu tô mais ansiosa da vida para assistir esse ano. Já imagino, porque eu também tô. É o Alto da Compadecida 2. Acho que é o Brasil inteiro esperando, né? O que você espera? Porque no mesmo lugar que vem a minha ansiedade e expectativa para ver esse filme, vem o meu medo muito grande. Sim. Como você tá se sentindo? Pois é. Eu tava falando disso esse final de semana, inclusive, né? Que a gente comentou sobre isso. Falei, ai, putz, tô louca pra ver o Alto da Compadecida 2 e tal. Mas, ai, não sei. Eu acho que nada vai superar. Falei, mas não precisa superar. O Alto da Compadecida... É um ícone. Falei, ali, ele tá no Alto da Compadecida dos filmes brasileiros. Sim. Ele é intocável. E ele não vai deixar de ser. Sim. Ele não vai... O que a gente tem que torcer é pra que seja legal também. Pra que a gente se divirta. Porque eu acho que mais do que você querer comparar e falar que vai ser melhor ou pior do que o primeiro, a pretensão acho que deles não é essa, de ser nem melhor, nem ultrapassar o que ele fez. É trazer esses personagens pra gente de novo. Eu quero ver eles de novo. É revisitar. Quero revisitar esses personagens. Quero ficar duas horas de novo com eles no cinema. E ouvindo e falando, eles mais velhos, e a história, o que vai acontecer ali. Eu tenho quase certeza que não vai ser melhor. Não vai ser melhor do que o primeiro. Não, inclusive... Porque eu acho que é quase impossível alguém fazer um filme melhor do que aquele filme. Não tem como. Mas eu não tô preocupada com isso. Não tô nem aí se vai ser melhor do que ele. Eu quero saber se eu vou sentar no cinema. Se eu vou revisitar esses dois personagens e todos os outros, né? Que voltam vários. Esse universo do Suassuna. Esse universo do Alta Compadecida. E vou me divertir de novo. Vou me divertir. Vou rir. Vou chorar. Eu estou aqui ansiosa para sentar no cinema e ouvir literalmente as mesmas piadas. Eu também. Eu posso ouvir tudo de novo. Ele pode ficar... Como assim? Não sei. Só sei que foi assim. Eu também. E é isso. E eu vou rir igual e tá tudo bem. Se eles quisessem fazer uma colagem de metade do primeiro e gravar umas três, quatro cento... Eu ia gostar do mesmo jeito que eu ia sentar. Eu ia ver. Versão estendida. Versão estendida. Eu ia gostar porque eu quero ver de novo. E quando as nossas expectativas estão baixas, a gente só tem a ganhar. É. Exato. Exatamente. Exatamente. Se entregarem a mesma coisa, a gente já nos satisfaz? Nossa. Sim. Qualquer coisa nova vai nos agradar. Olha, ruim eu acho muito difícil que seja. Ah, eu também. Porque é a mesma equipe de roteiro, de direção, elenco. Não tem como ser ruim. Uhum. Né? Eu acho que a gente só não pode comparar. Se a gente não comparar, esquecer. Falei, olha, temos o nosso amor. O amor da nossa vida. O Alta Compadecida. E vamos revisitar esse universo. Vamos, bora se divertir junto pra gente revisitar esse universo? É isso. Aí é isso. A gente vai se divertir. Vai todo mundo se divertir junto. Eu acho que vai ser divertido. Sim. Então, não tem como eles não fazerem uma coisa que não seja divertida. Até porque, assim, aí eu acho que já é original, né? Porque não existiu, não sei, posso estar falando besteira, mas acho que não existiu um Alta Compadecida 2 do seu assunto. Não, não existiu. Não existiu. Então, alguma coisa, uma história totalmente original. Inclusive, os literários de plantão, eles usam esse argumento já, entendeu? Pra ficar com o pé atrás do tipo, nossa, mas nem o Suassuna continuou. Por que você vai continuar? Porque ele tinha muita coisa a fazer, né? Exatamente. É, o Suassuna foi fazer outras coisas. Ele não precisava fazer continuação de nada. Ele era um gênio. Ele foi escrever outras coisas. Foi fazer outras histórias, né? E aí deixa, como tem tantas histórias que são baseadas em livros, num primeiro livro e depois vira franquia e depois você consegue desenvolver a coisa a partir dali, vai assim, né? A gente merece. Nossa literatura é muito rica e ela merece esse tipo de atenção, merece esse tipo de investimento. É bom porque, hoje em dia, a gente tem uma quantidade absurda de jovens que leem naturalmente. Exatamente. Não é, por exemplo, na minha época, que eu já estou falando assim. Se você escondia que lia algumas coisas. Eu escondia. Não, não é isso. Mas, tipo, eu lia os livros da escola porque eu gostava de ler já. Mas eu convivia com uma turma inteira que não gostava. Ah, sim. Era muito difícil uma pessoa pegar Machado de Assis e falar, nossa, eu amo Machado de Assis. É, mas era muito difícil falar que eu amo Machado de Assis, realmente. Eu queria casar com ele, Renata, entendeu? Porque eu só fui gostar depois de adulta. Eu mostrei pra ele. Cristiane Siqueira Machado de Assis. Tira, que é, sem mais exceção, Cris. Eu era apaixonada por Machado de Assis mesmo. É, aí realmente cabeçuda, entendeu? Porque, não, porque eu entendo que, assim, Machado de Assis, eu fui ler depois e fui gostar e fui entender depois de adulta. Porque na época de adolescente, quando me mandaram, eu acho que as escolas mandam, colocam Machado de Assis muito cedo. Apresentam muito cedo. Sério, porque é uma leitura que não é uma leitura fácil. É acadêmica quase, né? É, exatamente. Não é uma leitura fácil. Você tem que introduzir a literatura no universo adolescente, infantil, com uma coisa um pouquinho mais palatável, sabe? Uma coisa, tipo, um suassuna. É divertido. Entendeu? Então, você, Jorge Amado, são umas histórias urbanas que são, assim, não que seja divertido, mas que é mais, é um dia a dia, assim. Aí você coloca isso. Até uma poesia de Cora Coralina, né? Que é bem simplesinha de ler também. É, também. Bem, é isso. Bem urbaninha, assim. É isso. Acho que tinha que ser num segundo momento. As pessoas já têm o hábito da leitura. Aí você vai aumentando ali aquela dose de complexidade da literatura para você consumir. Sim. Eu acho... Mas eu sinto muita falta, assim, de um investimento. Porque, se você pega um Senhor dos Anéis da Vida, isso é literatura de escola na Inglaterra, nos Estados Unidos. Se você pega um... Qual mais tem, gente? Game of Thrones mesmo, eles leem na escola. Harry Potter, Percy Jackson. Eles leem tudo isso na escola. Porque é a literatura inglesa. É. Então, o que para a gente é literatura portuguesa moderna e clássica, para eles, esses clássicos do cinema são literatura da escola, que eles leem, aprendem e fazem prova sobre isso. E eu fico pensando que quanto mais investimento, assim, tiver no cinema nacional para adaptar obras nacionais também clássicas e modernas, porque está tendo muita adaptação de livro, de autoras brasileiras... Ah, sim. ...modernas, né? A Thalita Rebouça, gente, piscou, espirrou, lançou três livros. Paula Pimenta também. E 50 filmes, exatamente. E isso é sensacional, né? A trilogia da Cinderela, que fazem sucesso. São literaturas que os adolescentes, né? Crianças, a Thalita ainda é Infanto Juvenil, né? Os primeiros livros dela. Então, isso vai ser... Isso é adaptar. É uma literatura que... Uma massa gigantesca. Sim. Então, quando você pega isso, se você tem essa massa já, que já leu o livro, que gosta, você traduz isso para um filme, a molecada toda vai querer ver, vai querer acompanhar aquela história também no cinema. E faz sucesso, né? Exatamente. E é a gente investindo no nosso capital criativo, né? Ah, isso. Exatamente. Nos nossos autores, nossas autoras, autores. É, sem dúvida. Ah, temos quadros sem vinheta. Ah, é? O que é? Que eles poderiam ter vinheta. Ah, poderiam ter vinheta, mas já... Mas já virou piada não ter. Ah, então... E o primeiro quadro é... A gente quer saber se você tem alguma história saudosa ou recente, você escolhe, relacionada ao cinema. Uma história feliz, emocionante ou engraçada, você escolhe. É, tem essa história dela. Ela avaliando. Ah, será que essa história é boa mesmo? É, não sei se é isso, entendeu? O que será que a Christian Dunst vai achar? É uma história relacionada ao cinema, na sua vida. Ah, é uma história. Essa eu gosto porque eu sempre gostei muito da Christian Dunst, né? E era engraçado porque desde que eu comecei a trabalhar com cinema e tal, muita gente sempre falava, você é a cara da Christian Dunst. Você aparece aqui. E eu falei assim, é, sério, toda hora. Ah, sabe uma atriz assim, uma que fez o Homem-Aranha, que era o Mulher do Homem-Aranha, Mary Jane? Você é a cara da Mary Jane. Eu falei, é, você acha? E eu falei assim, toda hora eu escutava isso. E eu falei, ah, um dia quando eu entrevistar ela, eu vou contar isso pra ela. E aí, um dia, esse dia eu chego, eu entrevistei ela. E aí, quando eu cheguei, e é engraçado porque a gente estava até... Assim, razoavelmente parecido, o cabelo do mesmo tamanho, loura, loura, o cabelo assim, meio assim, o meu também estava assim. Aí, a hora que eu entrei, eu cumprimentei, eu falei, oi, tudo bem, Renato, Brasil e tal. Ela falou, ah, que legal e tal. E eu sentei. Aí, eu falei, você sabe que muita gente, eu fico muito orgulhosa, né? Mas muita gente fala que a gente é parecida. Aí, ela olhou assim, jura? Eu falei assim, é, nada a ver. Então, você sabe, tipo, oi, jura. Aí, eu falei, não, é, nada a ver. As pessoas são loucas. É, nada a ver. Ela, nossa, imagina, quem dera se eu tivesse esse cabelo? Aí, ela falou assim, eu falei, ah, é? Eu falei, ah, imagina, não sei o que. Aí, fica aquela troquinha, assim, de elogios, né? Ela é super fofa, aí a gente riu e tal. E ela estava segurando uma carteira de couro na mão. E ela mexeu, e ela falando, assim, que era aquele começo de entrevista. Ela falou, ah, jura, não sei o que. E ela mexendo, guardando, assim, quando ela mexeu, foi guardar alguma coisa, estava na mão dela, que ela abriu, eu vi que era pink, de veludo, era de couro por fora, brilhosa, pink de veludo por dentro, assim. E aí, eu falei, uau. Aí, a gente estava naquele momento mulherzinha, né? Aí, eu, uau, que linda essa carteira, sabe? Ela falou, é, linda, né? Do filme e tal. Eu falei, ai, nossa, que linda e tal. Aí, ela abriu de novo, começou a tirar as coisas, botou do lado e falou, toma, fica pra você. E ela te deu. Aí, eu, não, eu só elogio pra pedir, não. Eu nunca mais elogio ninguém. Ou não, né? Eu falei, agora eu vou elogiar todo mundo, ganhar um monte de presente. Pô, podia ter elogiado o helicóptero do Tom Cruise. Não é? Uma voltinha. Ela sempre quis dar uma volta de helicóptero. E aí, eu falei, não, mas não, eu não precisa, não tô pedindo, não. Ela, não, mas eu quero te dar, pode ficar pra você, fica, fica. Depois, eu pevejo outra, não sei o quê. Aí, me deu a carteira, eu fiquei com ela na mão, assim, eu, falei, não sei nem como começar a conversa agora. Aí, ela, ai, não. E aí, peguei, falei, imediatamente, falei, não vou nem dizer de novo que eu não quero, né? Eu falei, agora é minha. Tá lá até hoje, minha carteira quase não uso. Uma relíquia, gente. Fico com medo de estragar, né? Mas devem ter feito, tipo, três dessas. Não, mas você sabe que não era, não era um item do filme, né? Imagina se ela ia me dar, né? Era, é porque, na verdade, depois eu descobri que era uma carteira que eles fizeram algumas pra dar pra alguns jornalistas lá, lá no dia dessa junket, né? Só que a dela tinha dentro, tinha uma coisa impressa, assim, do nome do filme, com o negócio escrito dela. Então, a dela era mais, era diferente, era mais especial do que os jornalistas receberam, entendeu? Alguns jornalistas receberam. Então, de toda forma, era a minha, era a dela. E mesmo que fosse igual, a de todos os jornalistas, quem me deu foi ela, entendeu? Ela me deu a dela, que já tava com as coisinhas dela dentro, assim, e me deu. Que fofa, gente. É, muito, foi. Ela foi muito fofa, ela é, assim. Muito fofa. Aí corta pra Cristina, antes, saindo, carregando todas as coisas na mão. É, saquinho, assim, de mercado, sabe? Saquinho de mercado. Coitada da pessoa. Mas vai agora pro seu quadro. Essa história é muito divertida. É muito feliz. É fofa. É muito contente e fofa. Mas não só de fofura vive o cinema. E nem a vida da gente. Existe algum filme que você não aguenta mais falar sobre? Pense bem, Renata. Pense bem. Você trabalha com cinema. Pense bem. Com quem que eu vou arrumar confusão agora, a partir de hoje, né? Pense em todos os estúdios. É isso aí. Caramba. Vamos escolher aquele que já acabou, que já faliu. Não, você sabe que eu penso... Eu não sei se eu tenho um filme que eu não aguento mais falar, tem filme que eu não falo, que eu acho chato, né? Não, porque eu acho chato o filme. A trilogia, no caso. A trilogia. As pessoas me matam quando eu falo mal desse filme. Tadinho, não vou falar mal, porque eu sempre apanho muito quando eu falo mal dessa trilogia. Mas, tem um filme que eu não aguento mais falar, não é nem porque eu não aguento mais falar. É porque eu já falei tanto que as pessoas é que não aguentam mais me ouvir falar, entendeu? Aí eu tive que parar de falar. Até esses dias, que é o Bacurau, né? Que é um filme que eu amo. Nossa, mas tem alguém que cansa de falar de Bacurau, gente? Ah, tem. Eu falei, mas eu só falo Bacurau. Eu falei, pois é, porque eu gosto. Aí, até esses dias, o Kleber... Me deixa gostar de Bacurau. Me deixa gostar de Bacurau à vontade. Esses dias, até o Kleber postou, o Kleber Menonça Filho, o diretor de Bacurau, ele postou lá no Instagram dele alguma coisa de Bacurau, falando que não tem quanto, sei quanto tempo, que tinha feito aniversário de não sei quanto tempo, de lançamento. Falei, ah, o que vocês estavam fazendo no dia que lançou Bacurau, né? Aí eu respondi, eu falei, eu passava 80% do meu dia falando de Bacurau. E torcendo, nos outros 20, torcendo para que alguém falasse, para eu poder falar mais de Bacurau. Aí as pessoas curtiram lá. Falei engraçado, porque, de fato, acho que foi um dos filmes que eu, assim, brasileiros, principalmente, já que a gente está falando, né, de cinema brasileiro, mas é um dos filmes que eu acho que eu mais falei em de quem enche o saco das pessoas para assistir, porque eu sou, vocês sabem, né, que eu sou doida por Bacurau. Devota de Bacurau. Sou devota de Bacurau. Você tem a blusinha de Bacurau? Óbvio, tenho as quatro. Tem uma do Lunga, tem uma do Bacurau, tem esse povo Anapaz. Eu tenho uma coleção de Bacurau, tem a plaquinha. Presidente do fã clube de Bacurau. Eu sou presidente do fã clube. Você tem a plaquinha? Óbvio, pô, lógico, tem uma plaquinha, se for o Anapaz, eu tenho tudo. Não, Bacurau é um ícone, gente. É uma distopia maravilhosa. É. Que a gente entende que o quanto que distopia é real. É, é, porque você fica assim. A gente só fica pra pensar o quanto você não conhece o interior do seu país. É, é. É muito louco esse filme, cara. A gente é tão focado nas capitais, os acontecimentos, as mudanças, as pessoas. Quanto coisa tem ali dentro, exatamente. É tudo perfeito, cara. Quanta mensagem, quanta coisa, quanta referência tem dentro daquele filme. Pra mim é muito impressionante. Ô, Kleber, tava bom de lançar Bacurau de novo no cinema. Eu canso de pedir, na verdade, eu canso de pedir pra ele fazer um spin-off de Lunga, entendeu? Eu quero um filme do Lunga. Eu tô só pedindo relançamento, ela quer mais produção. Exatamente. Aí realmente não dá pra defender muito. Pedimos mais, Kleber, por favor. Eu quero que ele ganhe mais dinheiro. Então, ele pode relançar Bacurau, juntar mais dinheiro de bilheterias e aí produz um spin-off. Kleber tá rico já, já tá fazendo filme aberto. Não, mas eu gostaria de ver a maior fã de Bacurau no segundo filme de Bacurau. No segundo filme. Fazer uma jornalista ali doida, desavisada, chegando uma louca no set. Chegou e morreu. Isso seria muito, muito legal. Morrendo dois segundos, entra em cena e morre. Eu ia amar. Sim. Inclusive, Kleber, tá rico, tô brincando. Mas, Kleber é um diretor hoje, um dos mais importantes diretores que a gente tem aqui no Brasil hoje. Muito legal. Com todo esse trabalho, a cinematografia dele, que nem é tão extensa, mas é muito relevante e participou de... Os filmes dele todos participaram de festivais internacionais. Sim. De longa, né? E agora ele tá lá no Festival de Veneza, como parte do júri, do júri da amostra principal do Leão de Ouro do Festival de Veneza, tá lá pra definir quem vai ser o filme vencedor do Festival de Veneza esse ano. E que eu torço realmente pra que seja, inclusive, o filme do Walter Salles, né? Que apareceu a sessão deles aí lá no Festival de Veneza agora. Elogiadíssimo também. Ah, dez minutos de aplauso. É assim, é... Eu acho que é assim... Mas esse ano, entre parênteses, eles estão aplaudindo muitos minutos. Mas todo mundo aplaude. Na verdade, na verdade... Porque toda hora brota um fulano e foi aplaudido sete minutos. Não, isso na verdade... Isso não é um grande termômetro, assim, ah, foi a valor de dez minutos, sete minutos, oito minutos... Porque é uma sessão fechada, uma sessão, né, pra convidados, uma sessão especial. Então tem muita gente... De pessoas da área. De pessoas da área, muitos convidados dos filmes e tal. Então, normalmente, os filmes recebem aplausos por minutos. Todo mundo recebe. Até porque como já criou essa coisa de ser anunciado quantos minutos, acham que isso vai criar uma... Eles são prédispostas. Aí todo mundo já vai lá pra tocar o terror e ficar vinte minutos batendo palma, entendeu? A equipe já fica sempre assim, ó. Já não sabe mais o que fazer, né? Não sabe mais o que fazer, porque imagina dez minutos assim. Um minuto já fica assim, ó. É, exato. Legal, legal. Mas não é dez. Dez e sessenta, né? A gente fala, gente, continua aí com a sessão. É, eu vou descer. Pelo amor de Deus. Descer. Sim. E aí, isso realmente não é... Porque muitos filmes, mas assim, mas nem todos recebem essa ovação. E você vê a reação do público durante a sessão. E realmente durante a sessão, quem tava lá, as pessoas que estavam lá noticiaram, né? Falaram que a sessão tava muito emocionante. Vi as pessoas chorando, escutava as fungadinhas, assim, de choro. E assim que acabou, já foi uma gritaria. Porque tem aquela coisa de as pessoas aplaudirem, mas nem a todos. Não são todos que passam por isso, com esses aplausos tão efusivos, assim, durante tanto tempo. Sim. Mas ele está inserido entre os que estão. Entendi. Isso realmente é um filme, e ela foi, a Fernanda Torres, foi super elogiada pela crítica internacional. Tá todo mundo atrás dela, querendo saber quem é ela, que é ela. Fernanda Torres, que já ganhou a Palma de Ouro lá no Festival de Cannes, né? Em 86. Então, assim, ela, quem sabe, né? Se ela não vai parar no Oscar, ele vai trazer o Oscar, que é a mãe dela. Pra família, meu Deus. Reparação histórica. Nossa, sim. Nossa. Reparação histórica, cara. Ela chegando pra mãe e falando, mãe, sempre foi nosso. Exatamente. Eu trouxe, imagina a Fernanda Torres fazendo um discurso lá. Falei assim, eu dedico a minha mãe. Exato. Cadê a Kate Blanchard? Já estou vendo esse momento. Procurei na Kate Blanchard. Não, Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow, que levou. Cadê a Gwyneth Paltrow? Chegue ser apaixonada. Verdade. Aí já olha assim, olha. Eu estou aqui olhando pra ela, assim, ó. É isso. Tadinha, ela nem tem culpa, né? Acho que até ela ficou sem graça de ganhar um Oscar. Gente, sim, porque ela nem foi isso tudo em Shakespeare apaixonada. Não, então, exatamente. E brasileira não esquece, né? Não, a gente é rancoroso. A gente é rancoroso. A gente é rancoroso. Fernanda Torres no Oscar ia ser uma reparação histórica. É, é. Lembrem disso. Lembrem disso. Eu sou americano. Lembrem disso, tá? Bacurau é nosso. É, exato. Não se esqueçam. Não se esqueçam. E aí, na vibe, cinemas e filmes e estreias, vamos assistir os trailers das estreias dessa semana? Vamos ver. Pra gente ver o que a gente espera desses lançamentos. Porque começa com o filme nacional. Ah, isso aí. Temos Cléo Pires e Glória Pires pela primeira vez atuando juntas. Já vi, tá, gata? Já viu? Já. Vovó Ninja. Então vamos ver o trailer e Renata depois conta o que ela achou do filme. Boa. Bora lá. Fazia muito tempo que a gente não visitava a vovó. Vocês vão amar a casa da vovó. Nem lembravam de falar direito. São horas, Marina. E era bem diferente do que a gente lembrava. Ó, Wi-Fi. Não temos Wi-Fi. Primeira regra. As camas já estão decididas. É por ordem de idade. Vocês não acharam a vovó muito chata? E aos poucos fomos descobrindo que não sabíamos tudo sobre ela. A vovó é ninja. Ó, ensina a gente a ser ninja. Ah, eu vou ensinar a lutar, sim, mas pra sua autodefesa. Vocês são muito importantes pra mim. Cara, eu não sabia que ela era ninja de ninja real, assim. É. Eu achei que ela só era uma vovó sagaz. Eu nunca imaginei ver ela lutando. Ela faz, ela faz. Faz uma cena ali de luta mesmo. Ela é uma vovó ninja. E é legal o filme. É bonitinho. É um filme infantil, realmente. Família, né? É um filme pra família infantil. Ela faz essa avó que é meio reclusa, que resolveu cuidar da vida dela. E não se dá muito bem com a filha por causa disso. Então, tem esse mistério. O problema que ela tem com a filha é porque a filha… É, tem. Porque isso a gente vai saber no final, na DR, que acontece no final da história. Entendeu? E aí, tá de férias e os pais ainda tão trabalhando. E aí, resolvem deixar os filhos um tempo na casa da avó, porque eles não têm como ficar em casa sozinhos e tal. Enfim, vai lá pro sítio onde mora a avó reclusa. É a avó super metódica, super cheia de regras. E chega lá e os moleques só querem saber de TikTok, de telefone. Lá não tem internet, não tem nada. E aí, você vê como é que as coisas vão virando, vão mostrando, assim, sabe? O quanto as crianças estão perdendo esse lado lúdico. Sim. Para as telas, para tudo. Ah, uma mensagem boa, então, para as famílias. Tem, tem sim. Tem uma mensagem bem bonitinha. Eu entrevistei as duas também, pra falar do filme, na Glória. Ah, eu ia entrevistar, mas eu tava viajando. É, é? Ah, que pena. Eu fiquei muito triste, cara. Porque elas estavam tão felizes, né? Super. Por ser a primeira vez que elas estão trabalhando juntas. É, a primeira vez. Porque elas já até contracenaram, mas não como mãe e filha, mas foi por participação, assim, foi uma coisa muito pequena. Mas como mãe e filha, primeira vez. E elas ficaram super felizes. E até nessa cena que elas falam, que é maçã de DR. Então, uma coisa que se tornou uma coisa emocionante. É muito pessoal, né? Se tornou. Então, elas contaram um pouco sobre a vida delas, né? Porque ali no filme, ela era uma mãe ausente, que foi viajar para poder estudar essas artes marçãs. Não sei o quê. E ela ficou com o pai, sei lá. Já me lembro, acho que ficou com o pai. Enfim, ficou. E a mãe acabou que foi uma figura um pouco mais ausente na vida dela. Então, tem isso também, da Glória ser atriz e sempre estar trabalhando. Ah, tem um íngulo pessoal. É uma metalinguagem pessoal. Então, elas conseguiram levar coisas da vida, da história delas para o filme também. E para elas, elas falaram que foi uma forma delas resgatarem também um pouco essa conexão. Que elas, claro, elas têm. As duas não têm nenhum problema. Uma com a outra sempre foram muito conectadas e tal. Mas que no filme, conseguiu puxar um pouco dessa emoção, né? E fica uma lembrança também para as duas, né? É, e a primeira vez, eu ainda mexi com elas, eu falei, e aí? Mas aí, agora a gente quer, né? Mais vezes. Mais duas juntas aí. Não, e as duas poderiam fazer coisas super cabeçudas juntas, né? Então, foi o que eu pedi. Porque elas são, assim, super... Exatamente. Eu falei, agora eu quero ver vocês duas, assim, num filme de adulto. É. Num filme para a gente, assim. Porque elas são super estudadas, né? Elas amam. Imagina, duas atrizes, né? Glória pediu uma baita atriz, Cléo, também. Então, elas têm... Elas falam, é uma boa ideia, é, mãe, é, não sei o quê. Brincaram assim, eu falei, ó, tô de olho, hein? Seria legal. Mas agora vamos da fofura de Vovó Ninja para Hellboy e o Homem Torto. Nossa, eu tô esperando muito esse filme. Sério? É. Something in these hills. Something haunted. Evil. Smells like death. How do you know that? Dark things called dark things. Heard tales about him all my life. Most just called him the crooked man. We've got company. All your friends. Ain't all going to die. Nossa, é bem HQzão esse, né? Olha, gente, já considero visto, porque mais do que isso, acho que eu não vou conseguir ver, não. É bem HQzão esse filme, né? É. Bem terror. Mudou o ator do Hellboy. Hellboy foi uma franquia que fez muito sucesso, mas que os fãs das HQs se decepcionaram um pouco. Porque fugia desse clima. Pois é. Era bem cômico, né? Era divertidão. E não é pra ser. Não era. É, é. Nem chegava a ser tão. Porque os outros eu até assisti e não tinha essa pegada. Porque ele realmente é um personagem que é muito sombrio. Um personagem de terror. Então, eu tinha gostado. Eu, ao contrário, da turma da HQ. Me desculpa aí, gente. Mas é porque eu não vejo filme de terror. Então, eu até curtia as versões. Agora, essa, essa vai ser punk. Essa vai ser realmente pra, tipo, fanservice mesmo. Acho que vai ser pra agradar a turma. Mas eu acho que a gente tá entrando no momento do cinema. Que, por exemplo... E é importante, né? O Corvo tá aí. É. Também. Tem muito dessa pegada também. É. Um pouquinho mais sombrinho. Mais dark, assim. Sobre as angústias humanas. É. E aí, eu acho que vai abordar um pouquinho mais isso também. Eu tô na expectativa. É. Eu quero muito ver. Acho que ele também vai ver sozinho esse. Tudo bem. Tá tudo certo. É. Vamos agora pra, acho que um dos filmes mais aguardados. Não apenas dessa semana, mas deste ano. Que é Os Fantasmas. Ainda se divertem. Você já assistiu? Não. Aliás, amanhã, né? É. Vamos embora. Vamos ver esse trailer. Vamos embora. The juice is loose. É outro filme que a gente não sabia que queria, mas agora quer, né? Agora quer muito. Não tem como, né? Achei maravilhoso trazer o... O elenco, né? O elenco de novo, sabe? Trazer o Michael Keaton com o Beetlejuice. Trazer a Winona Ryder. Enfim, de novo. Tão lindas. Muito, muito bom. Muito bom. Essa musiquinha que é tão divertido. Ai, gente. É muito. Cara, no primeiro filme, essa música, eu chorava de rir com essa música. Sabe o que eu lembro? Cara, isso é muito das antigas. Muito lá no início dos anos 2000, a TNT, na TV por assinatura, tinha uma propaganda que era... Sempre mudava, que era, tipo, acontece na vida, acontece nos filmes. TNT. A verdade é assim. E a propaganda de Os Fantasmas Se Divertem era uma família fazendo piquenique. E aí eles comendo, assim, tal, de repente, começava a subir formiga neles. E aí eles começavam a matar as formigas, assim, e se movimentar como os atores do filme. Caralho, que legal. E aí começava a tocar música, e eles levantavam e ficavam fazendo os mesmos passos. E aí aparecia, acontece na vida, acontece nos filmes. Gente, eu era tão viciada nesse filme. Eu assistia ele todas as semanas. Mas você era a música da banana, criança. Era a música da banana. Eu amava muito esse filme. É muito legal. Eu tô louca pra ver. Eu vou assistir amanhã. Vocês vão assistir amanhã? Vocês vão ficar aqui pra caber? Não, a gente vai assistir no sábado com a galera. Ah, tá. Vocês têm a pré-estrena. E pro momento que esse vídeo vai ao ar, é amanhã. É amanhã. Então amanhã... No caso, amanhã vamos assistir. Não, mas... E trazer a Jenne Ortega, que tá super em alta no universo do terror. Ela é a queridinha do momento, né? Exatamente. Ela é demais. E ela tá protegendo tanto a Winona. Você viu todas as... Bonitinha, né? Os momentos dela juntas. Você viu a história do óculos? Vi. Maravilhosa, né? Ela fazendo foto. E a Winona só usa óculos escuro, assim, né? E aí os jornalistas pedindo pra ela tirar o óculos. E gritando. Pedindo não, mandando, né? A Winona, tira o óculos, tira o óculos. Uma forma até meio... Quer dizer, aquele jeito também de gritaria de jornalista, né? De fotógrafo. Tira o óculos, tira o óculos. Aí ela ia botar a mão assim, sem saber... Mas daquele jeito Winona, meio que sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer, assim. Ficou a mão, assim, meio que se tira, não tira. Aí a Dina olha pra ela e fala... Você não tem que fazer isso. Não precisa. E segurou ela, assim. Aí ela abaixou a mão, assim. Foi muito bonitinho, sabe? Bonitinha. Achei muito fofo. É, muito bonitinho. Porque a Winona apanhou muito na época dela. E apanha até hoje, né, gente? Nossa, coitada. Da mídia, assim. É. Então os fantasmas se divertem. É, espero que agora dê, né? Agora ela consiga, sei lá, voltar, né? Dar uma volta por cima, assim, a Winona Ryder. E as rugas de Michael Keaton com essa evolução do Beetlejuice. Ah, ele tá ótimo. Ele tá muito fofo. Essa cena final do trailer é linda demais, cara. É linda demais, ele é demais. Eles são ótimos. Mas vamos agora para o nosso quadro. Três perguntinhas finais. Três perguntinhas finais. Pra gente encerrar. São quatro, na verdade. Porque seu filme da semana é Beetlejuice, né? É, só isso que é dentre esses? É. Ah, é Beetlejuice. Beetlejuice. Se a gente falar mais uma, ele ainda aparece aqui. É. Eu arriscaria. Eu arriscaria também. Imagina. Então o nosso convidado especial vai entrar e imagina o Michael Keaton. Aí entra, sim. Vamos lá. Mas vai. As perguntinhas são. A primeira. Qual foi o primeiro filme da sua vida que você assistiu? O primeiro filme que eu vi no cinema? No cinema. Foi... Superman, eu acho. Olha. Superman, primeiro, Christopher Reeve. Caramba. Inclusive, você é um trailer há pouco tempo. É. Arrasou. Muito legal. Nossa, acho que você é a primeira que não fala algum da Disney. É, não. Eu fui esse. Não, teve mais um. Ou foi esse ou foi a T, mas acho que foi esse mesmo. Foi Superman. Nossa, Superman. Que incrível. Muito legal. Muito legal. Próxima pergunta. Qual foi o último filme que você assistiu no cinema? O que eu assisti agora, essa semana, foi A Viúva Clicô. Nossa, é bom esse filme? Eu tô doida pra assistir. É bom, assim. Não é ruim, não. Mas é interessante saber essa história. E eu fiquei muito impressionada, porque eu não sabia nada, absolutamente nada, sobre nada, sobre essa história, sobre o Clicô, né? Sim, o champanhe e tudo. E saber que essa mulher era tão importante, assim, tão poderosa e as coisas que ela fez. Ela revolucionou. Revolucionou, completamente. E com doçura, assim. Era uma mulher que se impunha e tal. E isso em 1806, 1807, sei lá, no início dos anos 1800. Então, eu falei, meu Deus, nem sabia que era tão... Já tinha tanto tempo, assim, essa marca, essa empresa, né? Essa vinícola. Eu gostei. Achei. Achei. Essa menina tá excelente. Tá em cartaz ainda, então. Fica a dica aí pro povo. Próxima pergunta. Qual vai ser o próximo filme que você vai mencionar? Ah, ela já falou, né? É, aí eu acho que é o Beira Juice. Beira Juice? É. 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 A proximão, assim, que vai ser o Beira Juice. Beira Juice. Não, agora foi três vezes. E quero, é. Pode entrar. Pode entrar. Mais pouquita. Mas tô louca pra ver o Wicked. Tô louca pra ver o Wicked. Nossa. Você gosta de Wicked? Ah, eu gosto. Gosta do musical e tudo? Eu vi o musical. Então, a gente tem uma questão de que a gente não entende muito. A gente nunca viu o musical. A gente não conhece muito a história. Ah, tá. Então, a gente vai chegar muito de primeira, assim. É o que eu acho bom. É bom você não conhecer nada. Porque é o início da história delas. Da bruxa amada oeste e a bruxa boa do sul, não. Não, do leste. Leste e oeste. Então, assim, você vai chegar lá cruazinha pra poder entender como é que elas... Como é que aconteceu a história. Porque a gente vê o mágico de Oz e tal. Isso aí já tá estabelecido. Não, que existe as duas. Já tem a bruxa de cada lado. Mas... Por quê? Por quê? Exatamente. Tá. Como isso começou e como é que elas deixaram de ser aquelas meninas da escola e se tornaram umas bruxas. Tá. Então, acho que vai ser... Então, vamos. Vamos direto para o filme. Direto para o cinema. Para encerrar, a última pergunta é se sua vida fosse um filme, de que gênero seria? Ai, gente. Sendo de terror, tá tudo certo. Sim. Fica aí, cara. Ah, queria que fosse uma comédia romântica, né? Aquela bem bobinha. Não, bobinha não. Porque também não gosto de ouvir de bobinha. Não, tu tá mais pra aventura, hein, Renata? Aventura, mas tem que ter uma aventura com uma pegada, né, Cris? Com um negócio, sim. Com um negocinho ali. Porque só se aventurando... Tipo uma aventura de Tom Cruise, uma aventura de Brad Pitt. Tom Cruise não pega ninguém nos filmes, gente. Não, tem que ter uma aventura com, né, com um romance. Mas quem atriz para o seu papel? Christian Dunst? Hã? Christian Dunst? Ah, eu chamo logo a Christian Dunst pra fazer. Aí deixa a Christian. Aí já fecha tudo, já fecha tudo. Já tá, amiga. Tá maravilhosa. Acabou. Acabou. É? Mas não tem problema, porque a gente tem 500 conversas ainda pendentes. Exatamente. E você pode voltar aqui sempre que você quiser. Voltamos de tempos em tempos. Tem que voltar aqui. Você é a nossa madrinha. É. É a madrinha do podcast. Exatamente. Você vai ver. Vai ver como é que vai ser lindo. De hoje até a minha próxima vinda. Obrigada por ter vindo. Obrigada, gente. E a gente se encontra no cinema. No cinema, sempre. Não é só cinema não, né, Cris? Lá em casa. Também. É isso. Nos restaurantes da vida. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau.